Olá, nós estamos aqui, eu estou esperando para o ônibus e a Diana está dançando no poste Eu não estou dançando Sim, você está Ela está, vê? Enfim, olha, a neve Vamos tocar na Diana Não, não é minha Limpei a neve Não faça, não faça Lisa, muito legal Dê uma coisa, Lisa Dê uma coisa, ela fala Não, não Não É eu Daiane Não Ok, estou esperando para o ônibus Onde está o ônibus? Não está aqui Você está brincando? Se você não disse isso, eu não sabia Oh Filme agora, você vai filmar eu Eu vou filmar Essa é a mim, eu estou indo para o ônibus E a white coisa está em casa Sim, a white coisa está em casa E ela está fazendo a snowman Ela está dançando Ela está fazendo uma dança Ela está fazendo um estropezo A roa Oh my god Ela está fazendo um estropezo Eu não sou Você estava fazendo um estropezo Vá 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 Vá